Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal André Cisp, eu sou o professor André Luiz Na aula de hoje eu vou falar sobre o termo bug Já ouviu falar em bug? O que é bug? Responda Será que está certo? Essa palavra aqui, bug Antes de eu falar para vocês o que é bug, eu vou explicar uma história O primeiro computador, o ENIAC, quando ele surgiu, ele era enorme Não existia monitor, nem teclado, nem mouse naquela época Eram as válvulas que funcionavam através de calor, passava corrente elétrica por elas Que faziam aí o seu funcionamento E existia várias pessoas dentro do ENIAC trabalhando E aí surgiu um dia que o ENIAC começou a dar problema Começou a causar vários tipos de problema, queimar um monte de válvula Ele não estava fazendo os seus cálculos corretamente Os engenheiros foram investigar e descobriram que o que estava causando o problema no ENIAC Era um inseto Então bug significa inseto Se você traduzir do inglês bug, inseto Então o inseto causou todo esse problema aí no ENIAC E ficou registrado na história do computador Até hoje nós usamos esse termo Ah, meu computador está com bug, está bugado, o jogo está com bug, bugado Muitas pessoas ao meu redor usam essa palavra E eu pergunto para elas, você sabe o que significa bug? Ah, bug é um erro Bug é que está com problema, que está ruim Mas o que é bug? Por que bug? Então vocês já sabem aí o significado, né? Um inseto Então foi um inseto que entrou lá dentro do ENIAC Que causou todo esse transtorno, problema para os engenheiros E eles conseguiram achar o problema Então eles falaram, foi o bug que causou E até hoje nós usamos esse termo aí na área da informática Então esta foi uma aula básica, bem rápida Para esclarecer esse termo Obrigado e até a próxima videoaula Tchau, tchau